Seja bem-vindo a nossa chuva, glória a Deus, Senhor, demorou, mas chegou. Que nem no instante agora chegou, de vontade, de curva, nesse exato momento que não se floreva. E mate bem rápido, se não pode vir relâmpago, as biqueiras caindo com toda vontade, o nascente fechado. Você não aceita o que está escrito, é a inspiração dos pintores. Eu creio no Cristo e eu sou alegre. Lângo Red Lângo Red Lângo Red Lângo Red Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.